Oi, pessoas bonitas! Hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com você sobre traição, ou melhor, como superar uma traição. Nós tivemos uma live semana passada no Facebook que tá ótima, tá salva a live lá, tu pode assistir. Também deixei hoje um texto no meu blog que pode te ajudar muito a entender melhor o processo que tu tem vivido. Nós estamos aqui conversando com mulheres que decidiram superar a traição, que decidiram lutar pelas suas famílias, que decidiram perdoar. A traição, ela sempre, ela rasga nossa alma, ela sangra o nosso coração, ela nos pega de surpresa, porque nós casamos baseadas no mandamento de Deus que é não adulterarás. Então, quando nós sofremos um adultério, nós somos pegas de surpresa e, lógico, vem uma crise de identidade. Perguntas o que eu fiz de errado, valeu a pena, era tudo uma mentira. Essas questões vão entrar na nossa alma tentando nos enfraquecer ainda mais. Então, eu quero te encorajar e te lembrar que tu é uma mulher segundo o coração de Deus e que Deus tem propósito para tua casa, tem propósito para tua família e que se tu decidiste lutar para viver este propósito, para chegar a esse destino, se tu decidiste pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, não te desespera, porque o Senhor é contigo e ele agirá no sobrenatural para te favorecer. Há traição causada por uma crise no casamento. Houve um esfriamento sexual, houve um distanciamento sexual, um dos cônjuges não se cuidou, deixaram de se divertir, estão trabalhando muito, se distanciaram, crise financeira, gestações consecutivas, doenças, não há desculpa para traição. Porém, há um descuido no casamento que gera uma crise e que, por falta de temor, resulta numa traição. Há homens e há mulheres que traem por todos os motivos. Isso é um problema de caráter. Eles traem porque são inseguros, eles traem porque são narcisistas, eles traem porque tem um vazio dentro deles, eles traem por qualquer motivo e eles traem muitas vezes. Se tu está vivendo qualquer uma das situações, esse vídeo é para ti que decidi ficar e lutar pelo teu casamento. A primeira situação, ela é mais simples de ser resolvida. É preciso se aproximar novamente de Deus, é preciso entrar em sincronia, é preciso esforço para que haja essa conexão de novo no casamento, é preciso a confissão, é preciso o arrependimento, é preciso a liberação de perdão. No segundo caso, é mais complicado, porque você decidiu ficar e, geralmente, os maridos estão querendo viver, ou a esposa, estão querendo viver uma vida de solteiro sendo casado. Eles têm o coração endurecido, eles acham que estão fazendo a coisa certa, eles ameaçam com o divórcio, eles são agressivos, eles continuam traindo e tu decidiu ficar. Essa situação é muito mais delicada e vai exigir de você uma dependência completa de Deus, porque na primeira situação houve sim uma traição, houve sim um quebra do pacto, houve sim porque o adultério é um pecado contra Deus, não só contra o cônjuge, foi Deus que disse não adulterarás. Então, se tu traíste ou se tu sofreste um adultério, fique sabendo que quem adulterou cometeu um pecado contra Deus, que trará consequências espirituais, que trará consequências familiares, emocionais e financeiras, é o que a Bíblia nos ensina. Mas se tu estás na segunda situação, tu tens que decidir ficar por uma escolha própria. Tu vai decidir perdoar todos os dias, tu vai decidir se entregar a Deus, tu vai decidir ser a tua melhor versão. Mas em ambos os casos, eu quero te chamar a atenção dizendo que esse processo de perdão, de ficar, de lutar, vai ser usado por Deus para te transformar na tua melhor versão. Tu tem que aprender com a ferida que te foi causada, com a dor que tu está sofrendo. Tu tem que te tornar melhor. Uma ferida cicatrizada é um ministério aberto. Então, a Bíblia diz que Deus abomina o adultério. Malaquias, capítulo 2. A Bíblia diz também no livro de Marcos, Jesus fala que foi permitido a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem, mas que não foi sempre assim. Que Deus fez homem e mulher para serem uma só carne e o que juntou Deus, não separe o homem. Então, se tu decidiu ficar e lutar, esse tempo de luto, esse tempo de luta pelo teu casamento, é um tempo que tu tem que te entregar para ser a tua melhor versão. Te entregar ao Senhor. Eu vivi essa segunda situação. Eu vivi múltiplos adultérios e eu decidi ficar. Eu decidi perdoar. Eu não queria abrir mão da minha família. Eu consegui, por um favor divino, crer no sobrenatural quando todos diziam que era para largar, que era para divorciar, eu resolvi crer que Deus podia fazer um milagre. E naquele período todo, que foi muito doloroso, eu percebi que quem precisava ser mudada era eu. Porque eu tinha decidido casar com aquele homem. Eu disse sim para aquele casamento. Eu assinei aquele contrato. E se eu assinei aquele contrato, aquele homem já era, antes de casar comigo, aquele homem. Há duas situações. Ou tu não o conhecia o suficiente, o que é um erro, né? Ou tu não deste atenção aos sinais e resolvesse casar mesmo assim. O fato é que tu estás casada e agora tu tem uma decisão. Se tu decidiste ficar, tu vai ter que te entregar ao Senhor e viver um processo de mudança até te tornares a melhor versão de ti mesmo. Até viveres o propósito de Deus para a tua vida. Foi o que eu fiz. E nos momentos difíceis deste propósito, que eu cheguei a duvidar, que eu fiquei com medo, eu não percebi. Mas Deus estava trabalhando no silêncio dentro do coração do meu marido. E quando eu já estava mais adiantada neste processo, Deus fez toda uma conjectura. E esse processo não durou meses, não durou semanas. Ele durou anos. Então Deus fez toda uma conjectura e acabou atraindo o meu marido para perto dele. E quando atraiu o meu marido, meu marido já estava pronto para dizer sim para o Senhor e ser uma nova criatura. Ele entrou em profundo arrependimento e Deus restaurou o nosso casamento. Mas antes Deus havia me restaurado. Estava continuando me restaurar então. E no silêncio estava trabalhando no coração do meu marido. Então eu quero te encorajar dizendo que apesar de tu não perceberes, que apesar de às vezes tu teres medo e dúvida, se tu decidires continuar neste caminho, te entrega ao Senhor. Porque o coração do teu marido, quem vai tratar é o Senhor. Mas lembra-te em todo momento que quem instituiu a família foi o Senhor. A família é uma instituição criada por Deus. Deus abomina o divórcio. Se tu te entregares ao Senhor para seres a tua melhor versão, para te transformares numa mulher virtuosa, tu pode ter certeza que Deus irá agir a teu favor no sobrenatural. Mas é preciso crer. É preciso perdoar todos os dias. No primeira situação ou na segunda situação, o casamento só vai ser restaurado quando a pessoa, quando o adúltero entender, se arrepender, mudar o seu comportamento, confessar. Porque quando vem a confissão, vem um processo de cura, tanto de quem traiu como de quem foi traído. Depois há uma liberação de perdão, há uma mudança no comportamento, há um realinhamento da vida. E isso demora um tempo. A cura demora um tempo. Mas tu pode ter certeza que independente do tempo, se tu resolveu lutar, o Senhor vai agir ao teu favor. Não deixa de ler o texto, porque o texto está mais completo. Tu vai poder meditar melhor. Se tu quer realmente se esforçar, vencer, se tornar a tua melhor versão, se tu quer realmente batalhar pelo teu casamento, se tu quer entender onde tu erraste, porque todos nós erramos nesse processo. Se tu quer fechar essa brecha e criar essa brecha, nunca mais venha destruir a tua casa. Leia o texto. Lembra-te das consequências do adultério de Davi, em 1 Samuel, capítulo 11 e 12. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E no capítulo 11, de 2 Samuel, ele não parecia o mesmo homem. No capítulo 12, quando ele é confrontado, entra em si, confessa o seu pecado, se arrepende, ele entende que as consequências iriam alcançar a sua família. Queridas, eu quero te lembrar que o pecado é injusto. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele nunca entra para brincar, ele sempre entra para vencer. Ele nunca entra para perder, ele sempre entra para te derrotar. O pecado, ele é tão injusto que se tu pega cinco, ele te cobra milhares. Um adultério pode destruir a tua família, pode destruir os teus filhos, pode destruir a tua descendência, pode trazer maldição e maldição sobre as tuas gerações. Não brinca com o adultério. O adultério é coisa séria. O adultério é uma aliança de sangue estabelecida no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que quando o homem se junta a uma prostituta, ele se torna um com a prostituta. O sexo não é só o corpo, não é lá vou estar novo. O sexo envolve a tua alma, envolve o mundo espiritual. Há uma aliança de sangue, porque há micro vasos que são rompidos e aqueles micro vasos que são rompidos no relacionamento sexual derrubam o sangue. Esse sangue, ele é consagrado, ele é derrubado em algum altar. Então, o que pode restaurar é um profundo arrependimento, é a confissão das obras mortas, é trazer luz às trevas. O que pode trazer o teu marido para o arrependimento, o que pode trazer o teu marido para a luz, o que pode salvar a alma do teu marido, salvar o propósito de Deus para a tua família, os teus filhos, é o teu posicionamento de não negociar com a tua família. Não abra prechas, não negocie, não tenha dúvidas de que a tua família carrega um propósito de Deus que é muito maior do que tu pode pensar, imaginar ou entender. Nós não entendemos, porque Deus conta com a nossa família, Deus conta conosco para a restauração do reino de Deus na terra. E o diabo, ele não quer que tu faça parte de tão gloriosa e grandiosa missão, mas o Senhor conta contigo. Então, quando a luz entrou, Davi pôde ser restaurado por Deus. Houve, sim, um grande processo de destruição sobre a casa de Davi, porque quando o adultério vem, quando a família, o homem e a mulher, por algum motivo, adulteram e caem, a cobertura espiritual da família cai e alcança os filhos. E gera toda uma sucessão de maldições hereditárias. Entra o homossexualismo, entra a pedofilia, entra os incestos, entra problemas sexuais, a casa ficou sem cobertura. Mas Deus pode restaurar todas as coisas e Jesus também pode perdoar quando nós nos arrependemos. Então, te volta ao Senhor, se a tua melhor versão te entrega a esse processo, vive porque ele é dolorido, é muito dolorido, porque nós vamos ter que perceber que nós não éramos aquelas vítimas coitadinhas e perfeitinhas, mas que nós temos muitas coisas para serem tratadas por Deus e talvez esse esteja um momento que Deus vai te tratar. Leia o texto, veja os outros vídeos. Eu tenho certeza que o Senhor será contigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.